Olá amores do YouTube, tudo bem? Olha gente aqui de volta para fazer mais uma receitinha incrível para vocês. Hoje nós vamos fazer um delicioso pudim de doce de leite. Com poucos ingredientes você faz essa delícia e vai ser o maior sucesso na sua ceia ou para um final de semana para você estar recebendo aquela visita especial. Maravilhoso, não é? Para essa receita nós vamos usar 500 gramas de doce de leite. Pode ser um doce de leite comprado, pode ser o doce de leite que já está receita no canal. Eu vou estar deixando três receitas de doce de leite para vocês na descrição, tá bom? Para vocês verem o passo a passo e qual vocês gostarem mais. Mas se você não quiser fazer as receitas para não ter trabalho, vocês podem estar comprando um doce de leite de boa qualidade e está fazendo essa receita que é incrível. Três ovos inteiros, 500 ml de leite integral e uma forma caramelizada que eu já ensinei vocês a fazerem. Para quem está entrando agora no canal e não sabe caramelizar uma forma, eu vou estar deixando o link também na descrição do vídeo, tá bom? Então eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar a fazer essa receita que é super fácil, mas é uma delícia e já já eu volto. Aqui no nosso copo de liquidificador totalmente em clima de Natal, nós vamos fazer esse delicioso pudim de doce de leite. Então aqui nós vamos colocar o leite, os ovos, eu estou colocando três ovos porque os ovos que eu comprei são pequenos, mas se os seus ovos forem dois grandes você pode estar colocando apenas dois, tá bom? Aqui também nós vamos colocar todo o doce de leite, eu estou usando o doce de leite que já está no canal, eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo para vocês também. Se vocês quiserem estar cozinhando também a latinha de leite condensado para estar fazendo esse doce de leite para fazer essa receita também pode, tá bom? Fica a critério de vocês. Olha quantas opções eu estou dando para vocês, hein? Eu vou deixar na descrição do vídeo três links de três receitas diferentes de doce de leite. Vocês podem estar cozinhando a latinha de também de leite condensado e tá fazendo o seu doce de leite. Então vai ficar incrível essa receita, tá bom? Então agora a gente vai bater por mais ou menos um minuto. Vamos lá? Já batemos por mais ou menos um minuto até ficar bem homogêneo. Agora a gente vai colocar nessa forma de pudim. Essa forma de pudim, ela tem 20 por 8, tá bom? Dá um pudim grande e bem alto. E agora nós vamos levar em banho-maria no forno pré-aquecido 200 graus por 45 minutos, mas você também pode levar diretamente na boca do fogão por 30 minutos, coberto com papel alumínio por 15 minutos e descoberto por mais 15 minutos. Se você também quiser, você pode estar fazendo na panela de pressão por 15 minutos, coberto com papel alumínio. Então vamos lá? Olha só o nosso pudim de doce de leite finalizado. Agora eu vou virar aqui nesse prato pra gente desenformar desenformar essa maravilha e ver como ficou a textura. Olha só. Vamos lá? Olha só, meus amores! Que coisa mais linda! Na hora de eu virar, ele trincou um pouquinho, mas tá bem saboroso. Olha só! Maravilhoso, não é? Agora eu vou tirar umas fotinhos dessa delícia e já já eu volto pra gente tá cortando pra ver como ficou a textura desse pudim de doce de leite. Agora a gente vai cortar essa delícia. Vou cortar essa parte aqui que trincou um pouquinho pra vocês verem a consistência. Olha isso! Até está desmanchando de tão cremoso que fica. Cremosíssimo! Olha isso, meus amores! Que delícia de pudim de doce de leite. Eu amo esse pudim, ele fica com sabor maravilhoso. Muito cuidado na hora de vocês desenformarem. Se vocês forem chacoalhar assim pra soltar, corre o risco de trincar como trincou o meu dessa vez. Então vocês, o ideal é que vocês passem a faquinha nas laterais e no centro e não chacoalhem dessa forma como eu fiz, tá bom? Olha só! Mais uma dica aí pra vocês, tá vendo? Porque senão ele trinca assim, ó! Tá? Olha só! Vamos lá pra ver a textura e o sabor dessa receita. Hum! Gente, vou falar a verdade pra vocês. Ele pode ter trincado na hora que eu chacoalhei, mas olha, ele é maravilhoso. Vou até comer mais um pouco. Se vocês gostam de doce de leite, façam esse pudim, porque é muitíssimo saboroso. Fica uma delícia. Tome o cuidado de não chacoalhar a sua forma na hora de desenformar, pra não trincar o seu pudim. Porque é uma receita fácil e fica muitíssimo saboroso. Maravilhoso, não é? A validade desse pudim é de 5 dias mantido em geladeira. Você pode também estar fazendo em marmitinhas pra você vender. Marmitinhas de 250 gramas, tá bom? Um pudim grande como esse, você pode estar vendendo a 20 reais. E as marmitinhas de 250 gramas, você pode estar vendendo a 4,50 cada uma ou 5 reais, tá bom? Então, essa foi a receitinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dê o seu joinha. Compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Não esquece de me seguir em todas as minhas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima receita.